Beijar tua boca é a minha aventura Voar pelos ventos do seu bem-querer Beijar tua boca é perder a inocência Beijar tua boca é jogar e perder Por isso entenda que eu te preciso Que sem tua boca eu posso enlouquecer E mesmo sabendo o quanto me custa Ter o sentimento jogado aos teus pés É minha paixão que me leva à loucura Que te traz pra mim quando eu tento esquecer Maldito tempo que se acaba Quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que te esconde Quando eu te preciso E que seja bendita essa necessidade E que seja bendita essa necessidade E que seja bendita essa necessidade Beijar Tua boca é voar no infinito, não fazer perguntas nem saber porquê. Beijar Tua boca é a dor e o remédio que cura esse medo de nunca te ter. Por isso é que guardo o Teu beijo comigo, que Te traz pra mim quando eu tento esquecer. Maldito tempo que se acaba quando estou contigo, maldito, maldito tempo que não estás. Maldito tempo que te esconde quando eu Te preciso. E que seja bendita essa necessidade. E que seja bendita essa necessidade. Beijar Tua boca é simplesmente tudo que está dentro de mim, por isso que esqueço de Te esquecer. Maldito tempo que se acaba quando estou contigo, maldito, maldito tempo que não estás. Maldito tempo que te esconde quando eu Te preciso. Maldito tempo que te esconde, maldito, maldito, maldito tempo que não estás. Maldito tempo que te esconde, maldito, 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 maldito,